Seja muito bem-vindo ao Cola na Roda, se você é novo por aqui, meu nome é Kelly, o Edu também tá aqui. E na roda de hoje nós estamos aqui em Itatiba, São Paulo, fica mais ou menos uma hora e meia da capital paulista. Nós estamos aqui num sítio chamado Quinta do Vale, onde tem várias acomodações diferentes. E dessa vez nós estamos hospedados na Casa na Árvore e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é a Casa na Árvore. Então, vem comigo! Antes de mostrar a Casa na Árvore pra vocês, eu vou dar algumas informações aqui sobre a hospedagem. Nós encontramos esse lugar no Airbnb e realmente foi um achado. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês, porque como eu disse na introdução, tem várias acomodações muito diferentonas aqui. Pra vocês terem uma ideia, né? Nós estamos na Casa na Árvore. A anfitriã daqui é a Lucimara, inclusive, queria aproveitar esse vídeo pra agradecer, porque nós somos muito, muito bem recebidos. Eu estou gravando esse vídeo enquanto eu ainda estou fazendo o tratamento do meu joelho. Então, ela me deu uma carona de quadriciclo, né? Do estacionamento até aqui. E já falou que se eu quiser dar uma volta ou ir pra algum lugar aqui e eu não conseguir, que eu posso chamar ela que ela me leva. Minha carona. Como eu disse pra vocês, aqui é um sítio. Então, tem um lago com carpas que você pode nadar, você pode andar de caiaque, você pode fazer tirolesa, você pode fazer um tobogã que eles têm aqui com uma boia bem legal. Pode alimentar os peixinhos também. Tem piscina, tem algumas espreguiçadeiras também na grama, né? De frente pro lago, pra você tomar um sol, relaxar. Tem uma cozinha comunitária também compartilhada, né? Que todo mundo pode utilizar. E na cozinha tem também alguns jogos e uma mesa de perbolim. Todas as acomodações aqui, elas têm uma mini cozinha equipada. Então, tem micro-ondas, tem frigobar, alguns utensílios, a parte de louça. E a água daqui também é uma água de poço artesiano, então você pode beber, sim, da torneira. Ainda sobre as acomodações, todas elas têm a sua própria área de fogueira, onde dá pra você fazer churrasco também. Como eu disse pra vocês, tem acomodações que são bem diferentonas. Então, tem essa daqui, que é a casa da árvore. Tem duas casas de vidro. Tem a cabana dos esquilos, que é uma cabana, assim, toda feita com janela, que fala, né? Parece janelas, assim. Ela é bem bonita. Tem a casa do hobbit. Pasmem. Tem a casa flutuante. Tem a casa provençal. E tem a casa na Kombi. E aí, o valor das diárias é só a da Kombi, que é um pouquinho mais barata, que tá na faixa ali de 300 reais. E as outras acomodações, elas estão na faixa entre 400 e 500 reais. Lembrando que estou gravando este vídeo em outubro de 2022. Aproveitando, já comenta aqui embaixo qual a próxima acomodação daqui a gente deveria experimentar. Porque, com certeza, a gente vai voltar a esse lugar. É realmente incrível. Aqui eles oferecem uma cesta de café da manhã, aos finais de semana, e a partir de duas diárias. Então, a gente também ganhou a cesta. E nessa cesta, vem alguns produtos que eles mesmos fabricam. Então, o pão é caseiro, a geléia é caseira. Tanto que, quando ele trouxe a nossa cesta, o pão estava bem quentinho. Tinha acabado de sair do forno. Aqui dentro da cabana também tem alguns vinhos que você pode comprar em todas as acomodações, tá? E pra acender a fogueira, eles também têm a parte aqui que eles vendem a lenha, o acendedor, enfim. Aqui eles aceitam pets, o que é bem legal, é um diferencial bem legal daqui. E lembrando que a gente tá no meio do mato, a gente tá na natureza. Então, a gente tem bastante inseto, a gente tem contato com alguns pequenos animais. Então, a gente já viu esquilo, sagui, lagartinho, lagarta, borboleta, um monte de passarinho. Tem as carpas no lago. E algumas coisas importantes sobre aqui. Não pode som alto. Não tem coleta de lixo. Então, você tem que trazer um saco de lixo pra levar o seu lixo embora. Eles não fazem a coleta aqui dentro. E também não tem wi-fi só na área da piscina. Agora que eu já dei todas as informações importantes, vamos finalmente ver como é esta casa na árvore. Que eu acho que vocês estão curiosos. Vem comigo. Ó, gente. Ali tá a nossa casa na árvore. Essa é a parte de baixo, onde tem as redes. Tá bem na frente da casa. É a nossa área de fogueira. E onde tem o negocinho ali, ó, pra fazer o churrasco. E aí tem umas lampadazinhas aqui, ó, que a gente pode acender. A noite fica bem legal, ele falou. A entrada, ó, tem essa rampa ali. Eu já vou mostrar as outras acomodações. Aguenta aí. Olha aqui como a gente tá no alto, gente. Essa varanda maravilhosa. E aqui, ó, essa mesa linda. Olha que... Nossa, achei chique. E depois eu mostro a cesta de café da manhã pra vocês. Lá em Simão, que tem aquela construção branca ali, tem aquele escadão. Lá é a área da piscina. Esse aqui é o lago. Tá cheio de carpas. Um ambiente muito gostoso. Ó, ali estão os caiaques. Tem colete. E aquele preto ali atrás é o tobogã com a boia. E lá no fundo, cara... Pera aí, deixa eu segurar a bengala aqui, que agora o esquema é outro. Olha a casa flutuante. Que incrível. Ai, eu achei incrível. Aí, aqui do lado, a gente tá vendo as costas da casa do Hobbit. Depois eu mostro melhor. Lá, aquela casa cheia de janelinha lá atrás, ó. É a cabana dos esquilos. E aqui atrás, ó... Pera aí, gente. É difícil. Ali, ó, tem uma das casas de vidro pra cá, que não vai dar pra vocês verem aí. Então, as cabanas, elas ficam todas nessa área aqui. O estacionamento, né, naquela direção, lá pra cima. Subindo esse caminho aqui, ó. Tá pra lá. E a entrada do lugar é lá perto da piscina. Vamos entrar agora na casa da árvore. Eduardo já tá lá mexendo em todas as coisas. Olha o capricho. Tem... Como chama isso aqui? É mosqueteiro, né? Que fala? Porque, né, a gente tá no meio do mato. Aí, aqui, ó. Essa parede é toda de vidro, mas tem a cortina. A porta também, ó. É vidro. Aí, ali tem micro-ondas. Tem aquecedor, ventilador. A parte ali pra colocar as coisas. Tem vassoura, rodo. Frigo bar. Eles vendem vinho também. Aí, aqui tá a pia. Tem uma cafeteira. Ali tem pó de café. Açúcar. Alguns utensílios. Ali também tem alguns utensílios. Dentro do micro-ondas, acho que tem prato, né, Vido? Tem um prato. Tem um prato. Aqui, eu acho que é aquela lareira ecológica. Olha o capricho. Essa casinha é muito, muito linda. Detalhe, tá? A parede inteira é de vidro, que dá pra floresta. E este é o banheiro. Aqui a parte do vaso, né? Aí tem um espelho aqui. Detalhes em madeira. Ali, ó, o box, né? O chuveiro. Achei incrível a decoração. Tudo. A cabana em si. É incrível. Eu amei. É engraçado, porque você anda em algumas tábuas, tipo, dá uma rangida. E aí você fala, meu Deus, tem um lugar aqui, ó, que dá até pra ver lá embaixo. Olha lá. A gente está no alto, velho. A gente está na árvore. Está na casa da árvore. Ó, sabonete, shampoo, condicionador. Ai, não estava nem mostrando, né? Mas tudo bem. Filmando assim, ó. Essa é a cesta de café da manhã que eles mandaram. Olha, veio até com flores. Aí tem fruta, ó. Tem melão. Ai, fugiu. Pão, leite. Tem iogurte aqui, sucrilhos. Essa geleia aqui, ó. Tem maçã aqui embaixo. Isso aqui, acho que é manteiga. É, manteiga, ó. Acho que é isso, né? Tem mais um negocinho aqui embaixo. Não sei o que é. É mel? Acho que é mel. Banana também. Gente, uma coisa muito legal daqui é que se as casas estiverem desocupadas e não for entrar hóspede no mesmo dia, eles sempre passam aqui e avisam a gente. Ah, tal casa, você vai entrar hóspede amanhã se você quiser ir lá conhecer. E aí você pode ir lá e entrar dentro da casa e conhecer a casa. Então, o Edu conseguiu ir até a Kombi e ir até a casa de vidro 2. E ele filmou. Então, eu vou deixar aqui na sequência pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.